Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. O sentimento de apreensão e tensão durante a partida foi compartilhado por centenas de torcedores gremistas que acompanharam a grande final da Copa Libertadores da América na Avenida Assis Brasil, em Tapes. O evento, promovido pelo Consulado Gremista de Tapes, teve o apoio de empresas da cidade que fizeram um grande espetáculo. Com telão, som e luz, os tricolores puderam acompanhar a partida que trouxe o tricampeonato para o tricolor gaúcho, que agora segue para a final do Mundial Interclubes. A festa seguiu pela madrugada com carreata e fogos de artifício e cânticos da torcida que fez uma festa tri. Junto com a torcida gremista, o programa Grenal de Mesa levou a emoção para mais de 2 mil pessoas que acompanharam a transmissão direto da Praça Rua Barbosa. A festa de ativar o governo Gremista de Tapes, a festa de ativar o governo Gremista de Tapes, Transcrição e Legendas Pedro Negri